O Jardim é o Jardim é o Jardim é o Jardim é o Jardim. O Jardim é o Jardim é o Jardim. O Jardim é o Jardim é o Jardim é o Jardim é o Jardim. O Jardim é o Jardim é o Jardim é o Jardim é o Jardim. O Jardim é 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 o Jard Abertura 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 Vamos esquentar o coração Que é mês de São João Amém.